...e morada do poderoso Sarlato. Esse será o seu último erro. Onde você estava? Você devia estar naquela barcaça. Você está servindo na área VIP. Isso faz parte do plano? Vamos indo. Se não chegarmos a tempo, eles irão virar comida do Sarlato. Espero que sim. Como é que a gente chega... Rapaz, acho que tem que subir aqui. Ih, olha aí. O R2-D2 não consegue pular. 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 Vítima do poderoso do Sartalak, sua excelência espera que tenham uma morte muito brilhosa. Sacus da sua vida! Construa! O leite azul, eles vão ficar pegando na Opeca até sei lá quando. Eu odeio aquele caçador de recompensas. Eu odeio aquele caçador de recompensas. Ah, você que é o Luke, olha eu achando que eu era o Luke. E District! Resta! Hala eu dei caçador de recompensas! Estafle! Arras! Tem ID! E aí? uriame! Hai, e aí? Tchau. 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 Caraca. Boba Fett? Onde? Tchau. Acabou a festa. Hora de vocês irem embora. Peguem eles! Tchau. 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 Não deixem que cheguem até o Jabba! Não! Nossa, mas deu uma travada aqui no meu jogo. Vou ter que falar um negócio, a câmera desse jogo não é legal. Mas ela trola... Só agora eu vou conseguir subir. ... Tchau. R2, resgate a Leia. Nós cuidamos dos guardas do Jabba. Boa sorte, R2! Será que dá pra ficar quieto? R2, me ajuda a acabar com essas coisas fora. Não há nada de novo. Não há nada de novo. Ah, não sei, Kazumi. Eu estou tendo dificuldade aqui por causa da câmera. Às vezes a câmera me trola. Mas pra mim, a princípio, está normal aqui. Oh. Eu estou batendo no Jabba aqui, mas ele está me matando fácil. Ah, tem que pegar o bichinho. Ah, ok. Ah. Aquele macaco lagarxamento não é completamente inútil. Ah. 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 A câmera desse jogo, às vezes, me trola legal. Aqui, bichinho. Aqui, bichinho. Ele não paga nada. Aqui, bichinho. Aqui, bicho. Isso, bem puxado. Aí, bicho, finalmente. Se viu que eles cortaram muita coisa do filme por ser violento demais para voltar no Lego. A morte do Jabba foi uma delas. Vamos. E não se esqueça dos droids. Estamos a caminho. Lucas, o diretor, o áudio está vazando aí. Nos encontramos na nave. Seis jogaram, já oi pros lágrimas. Tenho que concluir meu treinamento com o mestre Yoda. Está pronto para ir para Dagobah? Dagobah! Dagobah! Estou rastreando um bando de nômades Tusken há dias. Se você encontrar o acampamento deles... Dagobah! Ah, Dagobah já está aqui. Ah, primeiro lançou o 4, 5 e 6. Eu achei que era o 4. Aí depois lançou o 1 e o 2. Nossa, Lucas. Confusão que você foi em tua cabeça aí, mano. Os filmes são de 77, 80, 80 e pouquinho. Tem até os atores lá, os jovens. É que esses outros eu não vi. O episódio 6 eu não vi. Meu... Nossa. Vai vir agora. Obrigado, R2. Espero que ele veja isso dessa maneira. Eu vi um pouco do 4. Sabe? Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu sei que tem um Anakin Skywalker, que mostra o Anakin Skywalker. Aí depois eu achou o episódio 1. Sabe? Que é o episódio 4. Eu não sou o primeiro. Aí na minha cabeça... Eu não tinha um desses. Eu não sou o primeiro episódio 4. Depois eles foram para o 1, 2 e 3. Aí eles deram sequência. Minha programação está no caso de um diário. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É que pra ser sincero, eu nunca fui muito ligado em Star Wars. Eu achei que você era fã de Star Wars, pô. Você quis jogar esse Lego aqui, né? Eu acho que eu não sei. Eu amo esse Lego. Eu não gosto de Star Wars. Eu gosto de Star Wars. Mas eu não sou o punk. Ok, entendi. Agora Retornou então Aproxiga-se Aproxiga-se